Pobre os cantar, nasceu Jesus, saudai o grande rei, e cada ser vive o devido da terra e céus ao rei cantar. Imaginem a alegria de todo mundo sendo cantado nessa grande festa. Essa é uma época de fato emocionante, folgante, alegre. Alegria deve ser a palavra-chave do Natal. Ainda que esse período a gente comemore uma única vez no ano, mas deve ser comemorado com alegria, não só nesse dia, mas todos os dias do ano. O Natal é a época de admirar, de abraçar, de amar, de ser solidário. A alegria do Natal chega através dos séculos, ligando-nos com a alegria de quem experimentou aquele primeiro Natal. O povo de Deus se alegrou nas profecias que anunciavam o nascimento do Messias. Maria se alegrou quando recebeu a visita do anjo. Os pastores, imagina, deixaram os seus rebanhos no campo porque ficaram maravilhados, repletos de alegria, e puderam cantar junto com aqueles anjos. Os marcos, os reis lá do Oriente, roubaram-se diante do príncipe da paz. Hoje, eu e você podemos ressultar de alegria, porque sabemos que o Emmanuel, assim Jesus é chamado no Velho Testamento, o Deus conosco, abriu o caminho da nossa reconciliação com o Pai. Então, junte-se a nós, comemore conosco nesta noite, nesta história de alegria, a história do Salvador Jesus. Junte-se a nós para celebrarmos Jesus a alegria do mundo. A Palavra de Deus nos lembra sempre de sermos alegres, e de ir batendo os sons de alegria. E o melhor para começar, hoje. A Palavra de Deus, comemore conosco nesta noite, E de Deus que às vezes nos lembrarem Música 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 Música